A descrição da abolição, primeiro deve fazer a intenção com o coração, depois deve começar com o bismillah, ou seja, deve lavar as palmas das mãos três vezes, aconselhado, depois pega a água com a mão direita. Depois coloca na sua boca, depois coloca nas suas narinas e bochecha água na sua boca, depois faz a água sair, depois com a mão esquerda, deve limpar as suas narinas, estraíra. Uma, duas ou três vezes, depois deve lavar a cara de uma ponta à outra, juntamente com a barba e passar a mão na barba, uma, duas ou três vezes, depois deve lavar o seu antebraço desde o pulso até o cotovelo, primeiro a mão direita, depois o braço esquerdo. Então, não deve lavar em cima dos tronuzelos. Depois disso, deve passar com as mãos molhadas na cabeça. Então, começa do princípio da testa até a parte de trás da nuca e depois volta outra vez a repetir a mesma coisa. E coloca os dedos indicatórios dentro dos ouvidos. E passa com o polegar por trás dos ouvidos. Depois, lava o pé direito. E não deve desperdiçar a água. E deve lavar juntamente os tronuzelos. O pé direito, depois o pé esquerdo. Ah, primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo. Excepe quando tiver algum pedaço, algum tecido usado no pé. E pode lavar o pé direito, para que ele tenha usado alguma meia no pé. Então, se ele tiver usado alguma meia no pé, então ele pode passar com as mãos molhadas no pé. E o que é? E o que é? É. 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 É.